E aí Pips, aqui é o Cadam com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje, deixa eu te falar o que vai acontecer, vai acontecer uma bosta muito grande, é o que eu tô falando, que é o seguinte, eu resolvi gravar um vídeo da Hero League, só que é o seguinte, lembre-se que eu jogo nos Estados Unidos e eu evito ao máximo jogar com personagens que tem, tipo, que precisam de algo muito rápido, tá ligado? É, no caso, Genji. Mas, eu falei, tá aberto, né? Tipo, você percebeu? Tá aberto, eu falei, ah, vamos lá mesmo. Aí eu vou no bote, o Willian tá solando, por incrível que pareça, eu sou bom contra o Genji, contra o Willian, tipo assim, por incrível que pareça. Eu tô com uma música chinesa na cabeça, vocês não tão ligados, só que é o seguinte, vai demorar um pouco pra eu sou bom contra ele, tá ligado? A gente vai ter que dar, tipo, uns poke meio random, assim. Aí já ligou o negócio. Ok, até aí. Até aí, normal. O problema é que ele tem sustain e jono. Se fosse Tomb of Spider-Kin, seria um pouco mais fácil. Tipo, um pouco assim, bastante mais fácil. Mas, ó lá, ele já usou o coisa. Nível 4 vai dar aquela facilitada. Tipo, agora, eu não posso contestar isso aqui, tipo, de jeito nenhum. Ele vai empurrar a lane porque ele empurra a lane. Tá? É normal. A gente pega isso aqui. Eu não entendi por que ele veio, na real, assim. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Malminha. Malminha! Agora a gente quer, a gente vai aumentar o dano de single target, porque tem um Willian. E a gente quer matar ele relativamente rápido. A gente mira nos 5 negócios principais aqui e... KB. Aí, ó. Isso aqui é uma coisa que é ruim pra gente. Muito ruim. Eu tô empurrando a lane, mas tudo bem. Não é muita opção. No mid tá rolando treta. Muita treta. E no top, o pessoal tá ignorando o top. O que é muito bom pra mim. Agora a gente tem um tempinho livre. E a gente vai subir pro mid. Olha quem tá aqui, velho! 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 Esses insetos não dá vida. A gente fica pegando os stacks aqui, só de buenas. E se ele empurrar a lane, é bom pra gente. Agora é o seguinte. Provavelmente, quando ele empurrar a lane agora, ele vai lá nos mercenários. Tipo, é bem provável. Tá vendo? Ele colocou a montaria. A gente vai ficar de olho. A gente vai apontar aqui, ó. O William tá aqui. A gente vai lá ver. Aqui. Olha lá. Vai, 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 vai. Olha lá, mano. É óbvio que ele tá aí. Nice. Muito nice. Muito nice. A gente tem que falar pro cara, porque o cara mandou benzaço. Apontei, ele percebeu. Eu já... Epe... Vamos batalhar aqui. Nice. Agora a gente volta pro bot. A gente já pega essa mana que o cara me deu e abraço. Você entende por que quando eu falo pra vocês verem o minimapa é muito importante? Tipo, muito. Tipo, eu não acho que eu vou precisar do reflect. Ó, esse aqui não vai ser bom nesse mapa. Eu acho que o do auto-ataque se pá. Ou se pá o shield, na real. Nossa, eu acho que eu vou pegar o shield. Armadura, talvez. Um auto-ataque a cada... O Willian, isso aqui vai ser bom. Mas eu não sei se é o suficiente. É o seguinte. O Willian abandonou o bot. Eu não posso ir ali. Eu ainda tô na dúvida do que eu vou pegar, cara. Tipo, muito na dúvida. Muito. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Eu realmente não sei. Eu vou pegar o dodge. Nosso time tá tipo nice, assim. Meio que nice. Eu quero que ele gaste isso. Perfeito. 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 A gente quer só isso aqui. Nice. E eu vou pegar o do bot. Bem provável. Quer dizer, ele vai dar o raio, né? Não vai. Tipo assim. Não seria bom eu gastar... Opa. Fuck. É, não brinca com o perigo não, viu? Ele tá ali, ó. Nuke bot. Eu não sei se é bom eu dar nuke no bot. Porque eu já soltei uma aqui. Duas nukes no mesmo lugar. Eu não sou fã, mas eles pediram. Então vamos. Agora a gente vai pegar a Dragon Blade. Pelo fato do que a gente tem sustain. Que eles tem tipo dois healers. E eu quero ter um sustain tipo bem alto, assim. Eles não vão conseguir curar as duas. O Uter é muito ruim pra curar. Ahn... Ok. Tá. O Uter não deve tá aqui, tipo. Ó. Opa. Tá. Esse cara já tá um pouco... Um pouco bravo, assim. Nossa. Sai! Não destaca! Perfeito. Vamos levar o bot aqui, ó. Porque a gente dá tipo milênios na frente. Milênios. And they will go top. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. O maior hotel tá aqui. Beleza. Ih, eu vi os nenco tão top. Vai, 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 vai. Perfeito, tá aqui, ó. Eu não quero tancar. Isso. Sim, mano. Porque o Asmodo tava empurrando ali. É óbvio que eles vão no top, tá ligado? E o Asmodo vai morrer. Mas... Não, se pá, nem isso vai morrer. Nem vai morrer. O cara empurrou a gosminha, véi. Você viu? Que louco. Ai, ai. Ô, caceta. Finge que vocês não viram. Beleza. Vamos lá. Seguinte. O Illy não deve... Ai, não. O Kael'tas tá aqui. O Kael'tas tá aqui. Agora eu vou pegar o dano contra o single target. Isso. Porque eu quero explodir uma pessoa depois do... Dragoblade. O Willian não tem range do range. Aqui. Ele tá descendo. Willian incoming. Ah, never mind. Ele tá no top. Ok. Vamos pegar as bombas. Não tem necessidade de cair. Bota a montaria. Boa, tio. Eu tô indo pro top. Tô indo pro top. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pera. Isso. Vai, vai, vai. Vai. Vai, demoninho. Vai. Vai. Vai, demoninho. Nossa, pegou. Nice. Ele pegou o ultimate que... Normalmente o pessoal pega o outro, velho. Paguei pau. Gostei, gostei, gostei. Ih, quem? Boss? Ah, ok. Nossa, o cara pegou a gente, tipo, no talo ali. Ah. Não, não. Tá, a gente demorou. A gente podia ter feito o boss. E eu tava escrevendo também o Flamestrike. Boa. A gente pegou... Não, ele não pegou, né? A gente tá nível 14 e eles estão nível 10. A gente podia empurrar com isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Isso, perfeito. Já mete a outra nu que isso. Ele ainda tá pegando XP no bot. Ó, é a melhor opção deles é aquele que ele ainda tá fazendo. Querendo ou não, ele tá com o hand do hunt. É o importante isso. Isso. Nossa! Eu peguei e tomei tudo. Nossa, eu tomei o stand do milênio, velho. Manda o coiso. Sai, sai. Meu Deus. Só sai. Isso, vai saindo. Só vaza, só vaza, só vaza. Isso aqui. Isso aqui. Não? Ele errou. Ele errou os dois caras ali. É, porque o Ilhan agora vai regaçar. Porque matou o Uther, tá ligado? O Uther é tipo a pior pessoa pra você matar. Eu tô indo, eu tô indo. Vai que a batalha... Nossa, o cara deu o dodge ali do milênio. Ele vai morrer? Eu não acredito. Ali o X-Strax aí é melhor. Mas tudo bem. Ele acabou de usar o hunt, né? Foi. Ah, o Tassar já tá fazendo... O coiso ali. Nem deixa ele fazendo coiso. É, eu tô aqui. Relaxa que o Wave Clear é o meu forte. Não, 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 não. Tá, eles estão tudo indo ali. Opa. Tô olhando pra baixo. Beleza. Tá, eles estão subindo, se pá. Eu tô subindo também. Tô subindo tudo bem. Aqui a gente pode deixar, tá ligado? Eu tenho que esperar um pouquinho pra dar o... Dragon Blade. Porque o Uther tá com... Aquele rolê lá. Deixa o Asno dando o bot, empurrando. Essa porra. Nossa. Tem tipo uma galera aqui. Só enrola, só enrola, só enrola, só enrola. A gente não quer batalhar. Não quer batalhar. Interrompe os... Ver se eles estão... Opa, olha lá. Aqui. A gente tá interrompendo os rolê aqui, ó. Ai, ai. Quase. Tô indo, tô indo, tô indo. Nice, 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 nice. Tá vendo? Eles estavam dando TP ali, véi. Sai daí, sai daí. Tem que mandar nuke no mid? Ok. A gente manda o queixar. Pera. Ai. Nossa. Nossa. Vazou. Nesse jogo, o X-Strike era bem melhor mesmo. E ele não mandou a nuke no mid. Ele vai perder. Não. Manda nuke, manda nuke. Isso. Se não matar, eu vou lá matar. Eles vão no boss aqui, espere. Eu quero saber se eles vão no boss. Ops. Eu vou ficar aqui porque eles estão no boss. Opa. A gente tá atrasando o boss. Porque eles devem estar aqui. É. Olha lá. Tá vendo? A gente fica só. Dando tapa. É, eu tô vendo. Tô só de olho. Mas sem... Sem morrer. Eu devia ter ido o outro ultimate. Nesse jogo, eu devia ter ido o outro ultimate. Só defende o boss. Os dois flimstriks ali. Nossa, ele podia muito ter dado o... O... Nesse jogo aí. Vamos pegar isso aqui, já que tá aqui, ó. Que a gente chama de pré-tap. É um clássico pré-tap. Né? Tem uma bomba no Miji. E tem mercenário no top. Não, você fica de boa aí. Aqui. Ei. Moça. Ah, não. Quase. O dano ali foi... Foi agradável, hein? Tem que a gente tem que defender o top. É, nu... Nu que... Não. Não. Não, 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 não. Não, não. Vaza, 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 vaza. Ai, o Willian morreu, pelo menos. Eu não tô... Eu tô morrendo, desculpa. Eu não... Eu realmente não... Não posso fazer nada a respeito. Ah, o Willian morrendo é tipo... 90% do caminho dado, tá ligado? Nossa, ele pegou a Duke, né? É... É... Realmente, o cara saiu vivo mesmo. Vamos fazer isso aqui. Eu vou tipo, sem me morrer, mas... Porque meu personagem é mó bom pra fazer mercenário, relaxo. A gente faz, tá ligado? Vamos resetar os stacks aqui. Não tenho, acabei ainda, agora que eu vi. Boa. Mandou bem, zazzo. Bem, eles tão ainda levando os fortes. A gente... Hã? É, não... Não vamos... Eu não gosto nem que faz isso, tá ligado? Eles tão no boss. Eles tão vindo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Stay near boss. Ah, aqui. Aqui. Rápido, 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 rápido. Vem, 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 vem. Cor? Não, não, não. Boss, please. Não, 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 não. Não tem necessidade. Aqui. Não, não, não. Não tem... Tipo, não tem necessidade de ir pro core. Eles não podem sair da base. É. Aí, ó. Pega aí. Boss. É, nooks. Isso. Perfeito. Sai, mano. O que eu vou andar pra frente? Agora a gente pega isso aqui. Eles têm que defender ali. Com licença. Agora sim, a gente reseta. Isso. E vamos pegar aqui. Perfeito. A mão tapa do... 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 Tu, 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 tu. Go with boss. O que é que você vai? First. Pera, 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 pera. Não, calma, calma. Nossa, o motel tá no bote. Isso. Tem um strike ali. Outro tem um strike aqui. Tá aí, tranquilo. A gente tem uma... Olha lá. Ó, caceta. Por quê, né? Vai, tireu. No último tapa. Aí. Ai. Ai, aqui. No nuke. Eu quero delta nuke. Não, era um tapa. Não. Não. Mano, era um tapa. Ia matar os dois. Não, 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 não. Não acredito. Eu vou votar em quem? Cara, eu vou votar no Asmodan. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Nosso time no geral mandou ben. Nosso time no geral mandou ben. Tipo, eles tinham um global. Eles não usaram muito o global. Tá? Vamos ver. Vamos voltar aqui, ó. Então, tipo, o dano a gente não foi muita coisa, não. Porque, né? Tava meio treta. Vamos voltar. Aí aqui eu coloquei o movimento speed. No E. Tá? Coloquei single target. Single target. Porque eu queria matar principalmente o Illidan. Quando eu fosse pular nele. E a gente tinha o Varian. O Varian, ele vai parar uma pessoa. Então, basicamente, eu quero matar essa pessoa. Quando for, né? Tipo. É. Focar essa pessoa, no caso. O. Peguei Dragon Blade. Imagino que o jogo ia chegar até mais alto. Mas. Talvez aquela outra ultimate fosse melhor nível 10. Só que essa nível 20, com certeza, ia ser melhor. Então. Sorte que chegou nível 20. Aí vocês viram que era, tipo, nabo. Nabo. Please rate your match experience. Ah, não. Isso é uma experiência. Isso é bom. 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 E, óbvio, chegando no nível máximo, a gente tinha Double General. Tá? A gente empurrou Hardcore, tipo Hardcore. Que note que o Asmodan pegou os bichinhos. Então, ele empurrou o bote. A gente levou o top muito rápido. O Iridan, no começo do jogo, especificamente, a gente... Se o cara é muito fácil de ler. E o seu time percebe. É muito bom. Então, por exemplo, ali no começo eu falei... O Iridan tá no mercenário. Eu só apontei. E eu fui pra lá. O Maltael foi também. Então, tipo, este moço aqui mandou benzaço. Ele mandou benzaço. Tá? Porque por causa dele... Eu apontei. E por causa dele. Eu e ele. Eles perderam o XP do bote inteiro. Umas três, quatro lanes. Isso não foi só uma vez, não. Foram algumas vezes. E isso acabou que... Escalou. Você viu que a gente tava com uma diferença bem grande de XP. Mesmo o Iridan tentando pegar XP do... No bot, ó. Ele acabou ficando com menos XP ainda que eu. E olha que o jogo foi 10x10. Eu matei 8 e ele matou 8. Basicamente. É que ele morreu 6. Mas coitado. Mas foi muito boa. Muito boa. Muito, muito boa. Certo? Então vocês veem o que eu falo pra vocês. Lerem o mapa. Perceberem os pings. E... Gente, eu não sabia que o Maltaio mandou benzaço. Esse cara é maravilhoso. Ok? Então é isso. E mesmo com lag. Tá? Eu evito fazer certas jogadas quando eu tô com lag assim. Mas tem algumas que você tem que arriscar e dar errado. Mas... É... É a vida. Certo? Então... Tá aí pra vocês. É... Foi boa. Gostei. Eu sou o Cadão. Eu amo vocês. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon. E apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha. Tchau.